Olá, que o Senhor Deus abençoe forte agora toda a sua vida, saúde, espírito e família. Hoje nós vamos orar com o poderoso Salmo 57, para aclamar ao Deus Altíssimo, por livramento, proteção e libertação contra todas as obras malignas, espíritos ruins, inimigos, maldade e toda a negatividade e ataques das forças do mal contra a sua vida. Vamos orar assim como fez o abençoado Rei Davi e pedir ao nosso Pai Eterno, a divina e poderosa proteção dele para todas as áreas da sua vida. Muita proteção e livramento contra todos os tipos de inimigos que vivem te perseguindo, afrontando, desejando o seu mal, tirando a sua paz, atrapalhando, colocando doenças na sua vida, invejando ou querendo travar e destruir qualquer área da sua existência, da sua família, do seu trabalho, da sua vida financeira, do seu casamento, dos seus negócios, da sua vida profissional ou a vida de qualquer outra pessoa da sua família. Com toda a sua fé, ore comigo agora, juntamente com o poderoso Salmo 57. Vamos orar. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia, pois em ti procuro segurança. Nas sombras das tuas asas eu encontro proteção até que passe o perigo. Eu chamo o Deus Altíssimo. Eu chamo a Deus que me ajuda em tudo. Do céu, ele me responderá e me salvará. Ele derrotará os que me atacam. Deus me mostrará o seu amor e a sua fidelidade. Estou cercado de inimigos. Eles são como leões e querem me devorar. Os seus dentes são como lanças e flechas e a língua deles como espada afiada. Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Os meus inimigos armaram uma armadilha para me pegar. E eu fiquei muito aflito. Fizeram uma cova no meu caminho, mas eles mesmos caíram nela. O meu coração está firme, ó Deus. Bem firme. Eu cantarei hinos em teu louvor. Acorde, meu coração. Minha harpa e minha lira, acordem. Eu acordarei o sol. Senhor, eu te darei graças no meio das nações. Eu te louvarei entre os povos. O teu amor chega até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Salmo 57 Louvado e adorado seja hoje e sempre o maravilhoso Deus de Davi, o poderoso Deus de Israel, o Deus fiel, sempre presente e mais que forte e tremendamente vencedor que nos ama como ninguém, que perdoa todos os nossos pecados, que luta sempre por nós e nos dá ao seu lado grandes e maravilhosas vitórias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E graças a Deus.